Supernosso e 98 apresentam Lar Doce Bar, harmonizações e premiações. Você que é mineiro, você por natureza é desconfiado, porque mineiro já confia desconfiando, mas mineiro é um bicho meio esquisito. E quem entrar no mundo das cervejas artesanais, então eu vou te dar duas opções levemente diferentes do seu dia a dia. Primeira, Colorado Ribeirão Lager. Ela é uma lager que leva extrato de casca de laranja, ou seja, ela é aquela cerveja que você está acostumado, dia a dia, e para variar um pouquinho, porque mineiro é desconfiado, ela leva um pouquinho de extrato de casca de laranja. E a outra cerveja que eu vou te indicar é a Goose Island Session IPA, e ela não é só uma Session IPA, ela é uma Easy Drinking Beer. Por quê? Ela é uma Session Beer, ou seja, ela tem pouco teor alcoólico e tem um pouquinho a mais de lúpulo também, que vai dar aquela leve travadinha no seu paladar, mas sem ser muito forte, porque mineiro não pode muito variar o gosto. Então, seja bem-vindo ao mundo das cervejas artesanais e dê um pulo no Supernosso mais próximo. Duas excelentes opções. Supernosso e 98 apresentaram Lar Doce Bar, harmonizações e premiações. Supernosso e 98 apresent perspectives no education no Sonho F周. Supernosso e 99 apresentam Lar Doce Bar. Vamos ao é? Supernosso e 97 apresentam fundamental. Non sei se ENXI não conta esse tipo de gráfica. E愿is que você tem que acompanhar com a mais de salão. E aí por favor? E aí por favor?